Fala galera, beleza? Pessoal, e vamos para mais um tour aqui dentro da Trocar com essas maravilhas. Galera, tem muita atualização bacana para vocês, principalmente porque nós estamos desenvolvendo alguns carros, concluindo alguns projetos que vão para o evento de Águas de Lindóia, pessoal. Não sei se vocês já ouviram falar, para quem conhece, é um dos maiores encontros aí do Brasil e da América Latina. Tem muita gente, é fantástico. Então nós estamos preparando algumas unidades exclusivas para esse evento e vocês vão acompanhar de perto com a gente. Beleza? Galera, aproveitando já deixa aquele like e vem comigo aí que tem muita atualização. Começando nesse Fusquinha Branco Pérola. Galera, olha só que fantástico. Fusquinha que nós estamos finalizando agora a restauração Branco Pérola. E tem um detalhe especial, ainda não são essas rodas e tudo mais, mas olha só galera, motorzinho no lugar, já todo retificado, latas, cromo, coisa linda. E aqui nós colocamos o escapamento dos nossos parceiros da MAF. Olha só, escapamento maravilhoso, todo de inox. E no próximo vídeo vocês vão ver aí a divulgação da nossa parceria junto com a MAF Escapamentos, que eles enviaram os modelos fantásticos. A gente explica um pouquinho de cada modelo, como que ele é, como que funciona, para que tipo de carro que serve, enfim, tem muita opção bacana. E esse carro, ele já foi agora com o escapamento de inox da MAF, fantástico. Galera, aqui ao lado a gente tem os fuscas, carmanguia, fusca conversível. Olha só a quantidade de detalhe, galera aqui já acompanhando. E aí pai, beleza? Vai pessoal, já é. Bom, pai, aproveitando, vou fazer um tour aqui para mostrar as atualizações dos carros e principalmente os que a gente vai levar para Lindoia. Ah, tem vários, estamos na correria para terminar os carros. Não é fácil nesse momento assim, para entregar carros e fazer os nossos para levar para o evento. É complicado, mas estamos trabalhando. Bonito, né pai? Olha só pessoal, ali tem um vermelhinho, né pai, que a gente acabou de decidir a cor da capota. São três carros maravilhosos, estamos aprontando aí todos os antiguinhos, né? Vai ser um show lá, vai ser muito legal. Olha lá, estamos montando ali, agora decidimos a capota bege, né pai? Vai ficar bem clarinho, igual esse que já está no tapete vermelho, que já já vai ter vídeo, mas... É, a gente gosta muito da capota preta, né? Mas tem que levar uma bege também, que é para dar uma diferença, mostrar que a gente tem outras cores também. Então, nós vamos levar esse com vermelho e fica muito bonita a capota bege. Olha que fantástico, galera. Esse carro também é o que eu falo, né? Pintura Sikens, olha o brilho, junto com o polimento da 3M. O carro está maravilhoso, né? Agora falta fazer a confecção da lona externa da capota. Aqui ele já está com o teto interno, então ele vai ser todo em bege. Pode ver as gradinhas na cor. Esse volante não é ele, hein? Esse daqui, ó, tem até uma buzina no centro. Mas esse daqui, volante, é só para manobrar o carro. Pelo amor de Deus, não vou por esse não. E aí, Douglas, beleza? Olha só, galera. Estão trabalhando, fizemos a colocação da manta termoacústica, depois vem o feltro, o carpete, jogo de tapetes. Agora as mantas nas portas da Worker. E toda a parte do mecanismo agora está sendo ajustado, realinhado, os quadros do vidro. Esse Fusca é o modelo premium de transformação, com os quadros de vidros maiores, mais próximo ao modelo alemão. Olha só os vidros que também recolhem na parte traseira. Fantástico. Coisa linda. Esse vai ter a roda também em branco-lotus, para combinar com todo o projeto aí. Galera, aqui ao lado um Fusquinha, esse daqui é de cliente. Ele também está com as rodas da Hall Classics. Olha que fantástico. E falando em roda, pessoal, já vou mostrar para vocês o outro Fusquinha que está aqui ao lado. Olha lá, está vendo que está faltando duas lá na parte superior ali da nossa escada, no nosso mostruário. É porque nós vamos escolher uma roda especial ali para o Fusquinha. Já vou chegar nele. Mas olha que lindo, esse daqui ele está conversível. É um Fusca Itamar, modelo premium também. E olha só o painel da linha Cronomac com o multimídia, vidros elétricos e o ar-condicionado na parte de baixo do carro. Também ficou fantástico, bem escondido. Quando você olha assim, nem parece que tem ar-condicionado. Show de bola, né? E tudo preto, os detalhes em preto. O banco tem os detalhes em preto nele também. Deixa eu mostrar aqui, olha lá. Está vendo? Coisa linda. Alavanca de engate rápido, o volante. Show! Ele está bem rebaixadinho também, mas numa altura legal também. Um pouquinho aberto. Show! E aqui ao lado, pessoal, esse é o outro que a gente vai levar para a Águas de Lindóia. Ainda não sabemos o preço. A gente só vê o preço deles assim que a gente termina. A gente consegue fazer, ó, tudo bom? Fazer a somatória de tudo. E olha só, galera. Esse daqui é um Fusca 69. E a gente está decidindo entre essas rodas aqui, ó, da Hall Classics. Olha só que fantástico. Essa é a Five Spokes. Olha que coisa linda. A borda já toda diamantada, na cor prata e o centro cromado. A gente estava olhando uma mais modernosa. Olha só. Que é a Cruz de Malta, né? Linda também. Todas as rodas da Hall Classics são maravilhosas, né? E a gente está decidindo. Já colocamos outras, mas, galera, aqui a gente ficou mais confortável. A minha vontade de colocar vai ser essa roda aqui, ó. A Five Spokes, que foi a elegida para esse carro. Tenho certeza vai ficar lindo no carro, hein? Então a gente vai mandar montar os pneus. E aí a gente põe do lado aí para vocês verem como que vai ficar o carro. Porque a maioria dos carros, quando a gente faz clássico, igual o vermelhinho mesmo que eu mostrei, a gente acaba colocando rodas mais clássicas, né? E aí a gente falou, ó, já que está levando três carros, padrão original, rodinha e tudo mais, vamos colocar um com uma roda já, dos nossos parceiros da Hall Classics. E para deixar um carro um pouco diferente também. Cada carro tem a sua característica. E olha que bacana, pessoal. Milho amarelo, ficou bem charmoso, bem clássico assim, ó. Combinando com o brasão também clarinho, porque toda a tapeçaria dele está clara. Os frisos de inox. Na hora que abaixa a capota desse carro, não tem para ninguém, hein, pessoal? Olha lá. Com os bancos estilo pijaminha. Esse daqui é um fusquinha para quem quer ter um carro clássico, né? Um carro, ó, o emblema. Difícil de ver esse acabamento do logo, né? No capô. E também por um couture da Volkswagen. E uma pena, né, que o tempo a galera ia tirando esses brasões aí da... Que era mais altinho, né, roubava, tirava igual a Mercedes, né, que tinha aquele emblemão na frente. Por fim, hoje os carros mais novos não tem, por conta da galera aí que ficava tirando e roubando, né, porque era bonito. Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Ah, tem esse azul diamante que a gente vai levar também para Lindóia. Esse está todo originalzinho. Inclusive, é... Olha só, os bancos, gomão, tudo original dele. Ele é tão original que o próprio painel dele é o original de época ainda, hein. Fusca 1972. Com os bancos gomão. Capota, tecido canvas importado. Fantástico. O carmanguia, né, que a gente já mostrou em algumas edições, alguns vídeos passados aí, mas olha só. Esse carmanguia, ele também vai... Essa cor é o Agave Green, que foi utilizado no Fusca 59 que nós pintamos. Então a gente resolveu fazer um carmanguia também com a cor alemã. Essa cor saiu original alemã. E olha o interior dele. Ainda todos esses carros nós estamos em fase de finalização. Ainda tem polimento, limpeza, acabamento, montagem. Mas falta pouquinho aí pra terminar. Galera, tem vários carros aqui, ó. Que estão pra finalizar também. E esse daqui é o que eu ia mostrar pra vocês também. Que é a mesma configuração. A gente fez um verde, um vermelho, um azul e um azul claro. Que são os carros aí que a gente tá finalizando. E esse é a configuração aqui engraçada. Esse tem roda que a gente tá fazendo. Depois falta calota ainda. Mas essa roda é clássica, fechada, cinco furos. Porém, com a pintura, né, na roda cinza-prata, com o verde e a calotinha que vem por cima. No vermelho é só a roda com a faixinha branca. Pintada em branco-lótus. E aquele lá vai com uma rodona. Por isso que a gente vai tirar aquela roda que tem as faixas pra não ficar muito igual. Pra gente mostrar as possibilidades pras pessoas. Se alguém quiser, a gente pode tirar a roda, a de liga e colocar, voltar. É facinho voltar pra uma original. Olha que bacana. Também estilo pijaminhos, bancos. Coisa linda, hein? Aqui que eu mostrei no outro vídeo também a Kombi seis portas. Que veio pra gente finalizar. Não foi feito por nós essa pintura. Mas, coisa linda, né? Agora começamos a montar as maçanetas. Não vejo a hora aí de já começar a montar esse interior. Vidros, acabamentos. O dianteiro a gente já aproveitou e começou a colocar. Muito legal. Pessoal, olha aqui, ó. Esse fusquinha que a gente fez há mais de dez anos. O fusca também Itamar. E olha que legal. Ele tem umas características aí diferenciadas, né? O cliente quis fazer na época. Ele todo nesse tom aqui é um bege mais amarelado. E veio agora pra revisão. Só que o carro foi muito bem conservado, né? Foi cuidado. E usou bastante, hein? Isso que é o mais legal. Banco ainda muito bem conservado. Pessoal, mais de dez anos utilizando diretão. O volante. Ele tem o volante em vinho. E a capota dele é vinho. Vai ter vídeo dele. Mas o legal que ele veio aqui. A gente até tirou o volante porque a gente customizou esses relógios que o cliente viu. O painel dele era o do fusca Itamar. E ele resolveu colocar o painelzinho da Cronomac. Então a gente tirou o painel original. E colocou esse com fundo branco acendendo em vermelho pra ficar um pouco mais esportivo. Na verdade esse cliente, ele comprou de um outro cliente que fez com a gente. Então a gente não conhecia ele. E agora o novo proprietário tá fazendo algumas mudanças pra deixar do seu jeito. E olha só pessoal. Primeira partida aqui com o escapamento novo. Vamos ver. Primeira partida, né? Dá pra dar uma partida lá? Vamos ver se vai pegar. Tava rodeando aqui pra ver se vai dar certo. Olha só pessoal. Ele tava com o macaco da Worker. Fantástico esse macaco. E aí boy, vai dar certo? Vai. Já pegou hein boy? Já, isso foi fácil. Graças a Deus. Olha, e o ronco muda hein? Ele fica mais, até silencioso né? O carro. E por conta do abafador. Mas com o ronco. É. Pô, legal hein? E ele tira um pouco aquele papapapá que fica. Muito legal. Pessoal, esses bancos não são dele. É só pra gente poder manobrar. Já já nós vamos colocar o dele. Mas dá pra ver que o banco é dessa cor. E é legal isso né? Você vai vendo cada cliente. O que que ele pensou. E o que que ele pesquisou antes de fazer o dele. Um detalhe especial também. Olha essas rodas douradas. Essa BBS. Dourada. Ficou muito bonito com o cabo. Combinou também com a parte dos bancos internos. Mas o legal é saber que nessas rodas. Uma configuração dessa dá pra utilizar. Ou dá pra pintar de dourado. Enfim. Dá pra pintar as rodas pra deixar bonitona aí. Galera. Esse é um pouquinho dos carros que nós estamos fazendo. Aqui é um verdinho também que eu mostrei pra vocês. E agora já colocamos o painel da linha Cronomac. Todo em preto. Com marrom. Olha que fantástico que tá ficando essa montagem. Teto revestido. Os bancos já estão prontos. Agora tá terminando a montagem interna. Parte, acredito, de elétrica. Olha só. Aproveitar que tá sem o capô. Que bacana, pessoal. Os fiozinhos todos montados. Parte traseira aí dos instrumentos. Também tá faltando agora colocar os LEDs. Eu acredito que ele vai acender em verde, né? O carro é verde. E olha aqui, ó. Olha o maçã do amor. Esse é um conversível também. Só que ele vai ser cinza na parte interna. Olha quanta configuração de instrumentos. Os clientes vêm aqui e ficam apaixonados por esse relógio. É muito legal. E esse daqui que é um irmão gêmeo, pessoal. Daquele lá, ó. Que tá no tapete. Quase pronto pra entrega. Olha lá. Meu pai tá até revisando o carro aí pra ver se tá tudo certo. Tá tudo certo, pai? Tá. Agora já testamos o carro. Tudo agora. Estamos preparar ele pra tirar umas fotos, pra mandar pro cliente, né? Ele vê que tá pronto, né, o cliente? Vê que tá pronto. E já agendava. Ah, já tá com as calotinhas. Então ele já... Olha que bacana, pessoal. Esse tá com a roda pintada. As calotas. As faixas. Esse daqui tem uma... Uma roda também com a tala mais larguinha. Olha que bacana, pessoal. E com a capota. Ele tem esse protetor ainda aqui em cima. Não é... É só... A gente só tira na hora de... Que vai entregar. Pra proteção, tá? E esse tecido da capota aqui. Ele é fácil. Muito bem prático aí pra lavar. Coisa linda. E o bacana desse carro, pessoal, que foi... O cliente foi se empolgando, né, pra fazer esse carro. Porque ele começou assim. Ele trouxe apenas pra fazer o serviço de... Transformação Inconversível. Depois ele foi se apegando no carro. Por fim ele decidiu colocar roda. Resolveu fazer tapeçaria nova. Resolveu colocar ar-condicionado. Aí foi ficando chique. Já colocou um som retrosound. Com bluetooth. Enfim. Não tem jeito, né? Vai se apegando cada vez mais. E merece, né? Um carrinho desse. Show de bola. Galera, nós postamos recentemente o vídeo dessa Kombi. Que o cliente também tá pra vir buscar. Estamos aguardando a transportadora vir. Que é de longe. Então, esse carro aqui a gente já fez um vídeo também. Pesquisa aí nos últimos vídeos. Pra vocês aí. A Kombi especial. E esse Fusquinha já já vai ter vídeo aí. Eu vou mostrar pra vocês. Ele finalizado aí pra vocês. Beleza? Show de bola. E galera? Tô aqui com o Gui. E aí, pessoal? Tem um assoalho bacana pra mostrar lá? Já foi o assoalho. Vamos ver também de primeira. Já é, vocês vão ver, galera. Tá? Tá feio? Nossa. Vamos ver. Vamos lá. Vocês já conhecem esse assoalho já. O Bruno já mostrou um vídeo dele já. Aquele lá dos ovinhos, lembra? Aquele lá, hein? Bora lá, bora lá. Um pouquinho aqui na funilaria. Nossa senhora, galera. Olha isso. Era uma vez um chassi. Olha isso, meu Deus. Rapaz. Tá feio, hein? Olha isso. Galera, esse daqui é desse Fusca. Enfim, tem bastante trabalho. Já foi mexido até no túnel, ó. Bom. Galera, vou aproveitar, vou finalizar esse vídeo. Vai ter muita coisa pra vocês. Eu vou aproveitar e gravar um especial desse, do chassi. Pra vocês verem como que tava esse carro. E como que ele tá ficando. É, tem chão aí. Vamos que vamos. Galera, aproveitando. Você que tá acompanhando. Não esqueça aí de ativar o sininho pra receber as nossas notificações e atualizações aí do nosso dia a dia. E espero vê-los aí também aqui na Trocar, fazendo visita, conhecendo de perto. Porque se é legal pela internet aí, pra ver todas essas raridades, ao vivo é muito mais legal. O Gui tá filmando lá, ó. E a gente manda notícias pra vocês. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Esse foi mais um tour aqui na Trocar. Trocar outros antigos. Valeu!